Aceita, esse é seu destino. Aliás, é um grande desafio, eu estava morrendo de medo disso, de como ficar virossímil isso no mesmo filme. Você ter duas personalidades diferentes, são dois personagens. Eu me entreguei como eu acho que eu nunca me entreguei para um personagem. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso quarto vídeo e peço o apoio de todos na divulgação do canal. Hoje vamos falar algo maravilhoso, algo sublime, algo extraordinário. Fique comigo até o final que eu tenho certeza que vocês irão gostar do que será revelado aqui. Vamos lá! De 2008 a 2011 tivemos o boom do cinema espírita. Foram diversas obras cinematográficas de muito sucesso. Filmes que mudaram a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Em 2008 tivemos um dos primeiros filmes de uma onda que veio para ficar, graças a Deus. Foi naquele ano que foi lançado o filme O Diário de um Espírito, obra que conta a história real de um dos maiores nomes do espiritismo, o Dr. Bizerra de Menezes. Assista um pequeno trecho do filme que foi um grande sucesso de bilheteria. Vejam! A Fox Filmes do Brasil e a Estação Luz Filmes apresentam Bizerra de Menezes, o Diário de um Espírito. A biografia de um dos maiores personagens da história do Brasil e do espiritismo. Com Carlos Vereza, Caio Blá, Paulo Goulart Filho, Nanda Costa, Ana Rosa e Lúcio Mauro. Um feito incrível para o cinema brasileiro. Dois anos depois, estreou um dos 30 filmes de maior bilheteria da história do cinema nacional. Nosso Lar é um filme de 2010 e foi simplesmente um sucesso, com mais de 50 milhões de espectadores por todo o mundo, tendo faturado 21 milhões de dólares em bilheterias. Na esteira desse sucesso, veio outros filmes espíritas, como Chico Xavier e As Mães de Chico. Filmes esses que tiveram milhões de espectadores por todo o mundo, ajudando a difundir o espiritismo e o legado de Chico Xavier. Outro sucesso também foi o filme Kardec, de 2019, do mesmo diretor de Nosso Lar, Wagner de Assis. Esse tive o prazer de assistir no cinema. O filme teve mais de meio milhão de espectadores e arrecadou mais de 8 milhões em bilheteria. E em 2019, também foi o ano de lançamento do filme Divaldo, Um Mensageiro da Paz. Mas um grande sucesso do gênero que caiu no gosto do povo. Não só dos espíritas, mas de simpatizantes e até aqueles não religiosos. Isso porque são filmes muito bem produzidos com histórias lindíssimas. No caso do filme Divaldo, Um Mensageiro da Paz, a direção ficou por conta de Clóvis Melo e arrecadou, só na primeira semana, 1,5 milhões. Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! É que tem uma senhora que lhe chamou! E ela diz que é minha avó. Pare de brincadeira, menina, bostalhado! Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médium. Agora precisa se tornar o verdadeiro espírita. Depois veio a pandemia e o mundo inteiro parou. Inclusive as produções da Sétima Arte. E não foi diferente com o cinema espírita, que acabou virando um subgênero cinematográfico, devido ao estrondoso sucesso. Amigos, conto com o apoio de todos na divulgação do canal. Bom, e agora, meus irmãos e irmãs, temos boas notícias. Passados aí esses dois anos de pandemia, as salas de cinema voltaram a abrir. E os filmes espíritas também estão voltando. Já temos aí dois sucessos. O primeiro é Predestinado, que conta a história de Zerigó, que foi um dos médiums mais famosos a incorporar o espírito do Dr. Fritz. Para aqueles que não conhecem, o Dr. Fritz foi um médico alemão que morreu durante a Primeira Guerra. E esse espírito encontrou o abrigo no médium conhecido como Zerigó, e ficou encarregado de canalizar o médico e promover curas por todo o país. D'Anton Mello interpretou de maneira brilhante a figura que entrou para a história. O filme estreou em setembro de 2022 e já arrecadou aí 4 milhões. Próximo vídeo, a gente vai continuar conversando sobre esse filme. Aguarde. Agora, o segundo sucesso é Nada É Por Acaso. Levou quase 60 mil pessoas aos cinemas e arrecadou quase 1 milhão de reais na primeira semana. irei fazer vídeos sobre cada um destes filmes citados aqui. Então, conto com a sua inscrição para não perder os próximos vídeos e o seu like para ajudar na divulgação do canal, que está só no começo. Agora, algo que é incalculável é a transformação que cada uma destas obras faz na vida e uma pessoa que necessita de um amparo, um entendimento maior sobre o que está fazendo aqui neste mundo. Veja só, segundo o IBGE, entre o censo de 2000 e 2010, o espiritismo cresceu 70%. E eles afirmam, abre aspas, nenhum grupo religioso cresceu tanto no mesmo período. Fecha aspas. Talvez isso se deva também à divulgação do espiritismo através das obras cinematográficas. Acho muito salutar que pessoas do mundo todo possam conhecer um pouco do espiritismo através do cinema. Que o cinema seja aí o pontapé inicial para um aprofundamento nos estudos e conhecimento da doutrina consoladora. Certa vez, Chico, através de Emmanuel, disse o seguinte A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Agora, inspiro a todos a irem aos cinemas ou assistir através das plataformas de streaming ou até mesmo alugar os filmes citados. Por exemplo, o Predestinado encontra-se disponível para alugar na Prime Video. Fazendo isso, vocês estarão ajudando no financiamento destes filmes e, consequentemente, incentivando a produção de outros filmes. Isso tudo vai se somando e ajudando a difundir os ensinamentos espíritas pelo mundo. Desta forma, ajudando a concretizar a missão do espiritismo. Está lá a questão 982 do Livro dos Espíritos. Diz o seguinte A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos continentes ao futuro. A pressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O espiritismo ensinou o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Bom, quero continuar trazendo conteúdo como este, então conto com o apoio de todos na divulgação. Inscreva-se no nosso canal e, se possível, compartilhe com alguém que gosta deste tipo de conteúdo. E vamos aguardar nosso lá dois, os mensageiros. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Desejo a todos um ano novo de muita prosperidade e aprendizado. Muita luz para todos e até a próxima. Tchau!